O Renatinho tá te chamando Tidigão tá maticado A frebala porra É o bicho pra dar um pouco Acho que tá Esses caras querem atrasar Quer o bebezão? Quero Quer o mente? Quero Quer o menor? Quero Quer o das criança? Quero Quer o babão? Quero Quer o che? Quero Quer o che? Quero Quer o rombo? Quero Quer o batata? Quero Quer o batata? Quero Então tá bom, eu vou chamar um por um Pra você, você quer eles? Então você vai ver Bebezão, vem aqui Tem uma piranha pra bom de comer Então vamos dividir comigo Se liga meu papo, falo pra você Mas tem que comer inteligente Chama o menor, chama o mente Ela tá com esperança Que sem a refleta Vem das criança Vai mano, rola lou E essa falhaçada Arrajada na chota Bela arrajada Chama da pai e da tata Da da Nossa, que tá aí tão Gosto, curta atenção Pilar de real Bondinho do lixo Pilar de real Bondinho do lixo Esse é nó, mandou Dinheiro do youtuber O Renan Tá te chamando O TG não tá Maticado Oh ro ro ha ha Oh ro ro ha ha Oh ro ro ha ha Esses caras querem trantar Oh ro ro ha ha Oh ro 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 Quer o Dada? Quero, então tá bom, eu vou chamar um por um pra você Você quer eles, então você vai ver Oh, bebezão, vem aqui, tem uma piranha pra bom de comer Então vamos dividir comigo, se liga meu papo, falo pra você Mas tem que comer inteligente, chama o menor, chama o mente Ela tá com esperança, que sem o que enfrenta ela Vem das crianças, vai mano, rola o louro e essas palhaças Chau tá rachado, machota, bela rachada, chama da Dada e batata Dada é nossa guitarra e tão, canta, curta dançal Pilar ideal, bom de boli, show Pilar ideal, bom de boli, show